A casa caiu bombástico. Lula será preso e impeachment ainda esse ano. Escuta isso. Ainda esse ano, Lula será preso e impeachment de acordo com o senador da República. Galera, vá no comentário nesse momento. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha para todos os seus amigos e inimigos. Vá no comentário e diga para mim. Você acredita que Lula será impeachment ainda esse ano? Como diz o senador da República? Olha o que ele diz aqui e diz para mim se você concorda ou não com ele. Vamos botar aqui agora. Ele falou isso aqui agora há pouco. E a gente vai botar aqui para você ver porque a casa está caindo. Vamos lá. Vou botar aqui. Vou botar aqui assim melhor. Vamos lá. Vamos lá. Isso para a sociedade que foi mostrado, eu já vi desde janeiro. E tem muito mais coisas. Tem vídeo do Flávio Dino. Tem essa conexão do presidente com o G. Dias. Então, não tem como fugir. Constantino, eu coloco aqui para você que eu garanto que a CPM, além de fazer com que eles sejam presos e afastados, o Lula vai ser impeachment ainda neste ano. Eu garanto, diz ele, eu garanto que ainda será preso esse ano. Vamos lá de novo. Escuta aí. Presidente com o G. Dias. Então, não tem como fugir. Constantino, eu coloco aqui para você que eu garanto que a CPM, além de fazer com que eles sejam presos e afastados, o Lula vai ser impeachment ainda neste ano. O que é gravíssimo. Meu Deus, meu Deus, que vai sair a CPM, essa é outra pergunta. O que é que a CPM está protelando? Hoje a oposição conseguiu embarreirar, conseguiu obstruir várias votações com requerimentos e tudo. Como é que está isso? Semana que vem sai a CPM? Bom, o que eu descobri também, que aí eu também coloco aqui em primeira mão, a Gleice, presidente do PT, que barganhou o Ministério... Vamos lá, deixa eu tentar explicar para você aqui. Então, já foi no comentário, na sua opinião, vai ou não vai cair? De acordo com o senador, vai cair e ele garante que o Lula irá cair ainda este ano, ele e o Dino. Eu digo para você que um já caiu, o ministro acabou de cair, o Gonçalves Dias, caiu um e que seja isso um efeito dominó. Hoje, às duas da tarde, faremos uma live sobre isso e às quatro da tarde faremos mais lives sobre isso. Então, hoje a gente tem que participar de todas as lives. Nós temos que compartilhar, porque não podemos deixar com que a poeira venha baixar. Nós temos que continuar nessa briga, como eu falei para você ontem, que agora o negócio ficou feio e vai cair. Então, você pergunta, Fábio, mas espera aí, essa CPMI vai ou não vai sair? Vai sair, vai sair, pessoal. Não tem nada que ele não possa fazer. Você lembra que essa CPMI, ela é automática. O que quer dizer que uma CPMI é automática? É necessário que seja feita a leitura. Fábio, o que quer dizer com isso? É simples. O Congresso tem que se juntar para fazer várias pautas, para passar várias pautas do governo Lula. Se o Congresso não se juntar, as pautas do governo não passam. Então, o governo tem, o Congresso tem que se unir. Temos que ter um Congresso. Então, se tem que ter o Congresso, automaticamente terão de ler. Então, é isso. O que a gente não teve ainda, por exemplo, o Pacheco, o que ele tem evitado? Ele tem evitado uma reunião no Congresso, porque ele sabe que se a reunião do Congresso for feita, a CPMI entra em vigor. Entendeu? Entra em vigor, porque ela é automática. É só o Congresso se unir. Quando nós tivermos a reunião, a CPMI entra em vigor automaticamente. Então, o que o Pacheco pode fazer é, por exemplo, evitar abrir o Congresso. Só que, se fizer isso, nenhuma lei do governo, nenhuma proposta do governo, nada do governo funciona. Então, eles terão de fazer. Então, você viu que o general do Lula, é assim que ele é chamado, o general do Lula, ele foi pego com essas imagens. E nós temos várias coisas que você não tem ideia que nós vamos mostrar ainda hoje na nossa live, às duas da tarde e às quatro da tarde. Fica com a gente aí, volte no canal às duas da tarde e às quatro da tarde, porque nós temos que ir com tudo. Eu lembro que eu falei pra vocês no vídeo de ontem que nós teríamos surpresas agradáveis no dia de hoje. E nós amanhecemos o dia com esse vídeo. Se imagina, um pequeno vídeo. Já começou o efeito dominó. Imagina com todos os outros vídeos que serão apresentados. Pensa comigo, pessoal. Esse vídeo, o general do Lula caiu. Agora, eles tinham vídeo. Eles sabiam que o general do Lula estava ali. Eles viram esse vídeo. A pergunta pra você é, por que só agora o general caiu? Eles sabiam. Eles sabiam. Esse vídeo que a gente viu hoje, eles já tinham visto. Eles já tinham visto. Então, se eles acham que o general cometeu algum tipo de crime, porque é engraçado, né? O Torres estava nos Estados Unidos e o prenderam. O general do Lula estava dentro, ali, junto com o pessoal nos três poderes, ajudando os supostos terroristas, ali, conversando, batendo um papo, andando pra aqui, andando pra lá. E ele ainda não foi preso. E o mais interessante, que hoje ele sai. Ele ia se apresentar, iam ter várias perguntas, ficou doentinho. Deve ter pego, também, um princípio de pneumonia. Mais um princípio de pneumonia. Está tendo uma doença do Lula. Você sabe que o Lula está com o couro na mão. Está na mão. Ele está desesperado, porque isso pode ser nada mais, nada menos, do que o efeito dominó. E, como eu falei pra você, se eles já sabiam desse vídeo, já sabiam que o general do Lula já tinha feito todas essas cagadas, por que já não tiraram ele? Porque não importa as cagadas. O que importa é a narrativa. Como ninguém tinha visto, então eles tentaram escondê-lo. Mas agora que todo mundo o viu, não dá pra esconder mais, então eles têm que deixar com que ele se vá. Então, pessoal, essa é a nossa chance. Então, você acredita que o Lula será preso e impeachmado? Se você acredita, bota aqui sim. Se você não acredita, coloca aqui não. Eu, você sabe que no meu canal, eu mostro muito Marcos Duval, mas eu, particularmente, não acredito no Marcos Duval. Tomara que ele esteja certo. Tomara que, como ele disse, que ele dá a palavra dele, ele promete, ele garante que eles serão presos, eu queria ser tão otimista quanto ele é. Mas não acredito que o Lula vai ser preso com essa CPMI. Mas acredito que será o primeiro round. O primeiro round de muita coisa que vai acontecer. Mas é isso aí. Nós não podemos ter uma direita limpinha. Cada direita é diferente em vários pontos. Por exemplo, várias vezes eu uso o vídeo, por exemplo, do Marcel Van Raten. Eu gosto do Marcel Van Raten. Talvez você não goste. Mas a gente vai mostrar as coisas boas que eles fazem. Às vezes eu mostro vídeos do Kim Cata Coquim. Talvez você não goste. Mas a gente vai mostrar vídeos de coisas boas que ele está fazendo. E aí vai para o Moro e todos os outros. Então, Deus abençoe todos vocês. Te vejo às duas da tarde. E também às quatro da tarde hoje, porque vai bombar. Estou te esperando, hein, galera. Um abração. Tchau, tchau.